Olá pessoal, eu sou José Luiz, vou cantar uma canção para vocês agora, que fala da minha terra, da minha infância, interior de Pernambuco, cidade próxima a Caruaru, eu sinto muita saudade de lá, e me veio essa canção, pesqueira, bom da música, pesqueira, cidade que eu não amo, cidade que eu adoro, faz tempo que te vi, tanto tempo faz que tô longe, a saudade me consome, sei que logo vou partir, sei que foi ingrato e não devia, vou ver minha mãe Maria, que está a me esperar, sei que todo mundo me espera, eu vou nessa primavera, eu não deixarei passar, o tempo é curto ao mesmo tempo é longo, ansioso desse encontro, E a saudade eu vou matar, eu vou pra pesqueira, a saudade é tão grande, logo vou chegar, tô chegando em pesqueira, vou ter meus amigos que deixei pular, Eu vou pra pesqueira, a salda é tão grande lá que eu chegar Tô chegando em pesqueira, rever meus amigos que deixei pular Pular, pular, pular Ainda me lembro daquelas brincadeiras de peteco e coladeira Eu não cansava de brincar A vida era só alegria, não chorava, só sorria Só queria desfrutar Das coisas que a vida oferece Na ladeira, os toque, desce Dos carrinhos que eu brincava Tema que a gente não pode votar no tempo Que o tempo é veloz e não tem tempo Que a vida tá aí pra se viver Lembra de tudo com muita alegria E lembra a percursão, noite e dia Pesqueira é meu bolso de prazer Eu vou pra pesqueira, a salda é tão grande lá que eu chegar Tô chegando em pesqueira, rever meus amigos que deixei pular Eu vou pra pesqueira, eu vou pra pesqueira Eu vou pra pesqueira, a salda é tão grande lá que eu chegar Tô chegando em pesqueira, rever meus amigos que deixei pular Olá, 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 olá Obrigado